Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes, especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo agora a questão 17 do e-book sobre implicações lógicas. Esse e-book tem 100 questões e eu irei resolver uma a uma, passo a passo, para que você aprenda realmente esse conteúdo e acerte a questão da implicação lógica que vai cair na sua prova. Então vamos lá. Questão 17 da banca IBAD. Como ou durmo, bebo ou não como, jogo ou não durmo, ora, não jogo. Portanto, como que funciona esse tipo de questão? Primeira coisa, você vai listar essas proposições, uma a uma, uma embaixo da outra, para poder você ter uma visão geral da questão. Vai fazer a tabela verdade. De preferência, você faz só o que vai utilizar. Nesse caso aqui, nós temos proposições compostas do tipo de junção. Então teria que fazer essa tabela verdade, que é da disjunção, e essa tabela verdade aqui, que é a da conjunção, que é o i, para poder resolver a questão com os valores lógicos das proposições que nós vamos encontrar. Aqui nós temos a proposição 1, P1, P2, P3, e aqui a nossa conclusão. Através da nossa conclusão, que é uma proposição simples, nós vamos definir os valores lógicos das demais proposições. Como eu sei que não jogo é verdadeiro, e todas essas proposições aqui devem ser verdadeiras, eu vou procurar dentro das proposições simples a que esteja falando de jogo. No caso aqui, em P3 tem. Aqui ele está dizendo que joga. Então eu sei que ela é falsa. O que acontece? Eu preciso que essa combinação entre proposições dê um resultado verdadeiro. Então eu preciso que pelo menos uma das duas, ou as duas, seja verdadeira, para poder, na minha disjunção, que é o ou, eu tenha um resultado verdadeiro. Então eu já sei que não durmo vai ser a verdade. Aí com esse resultado aqui de não durmo, eu vou procurar onde ela aparece. No caso ele aparece aqui, vai ser falso. Aqui ele está dizendo que dorme, e eu sei que não dorme. Aqui vai ser verdadeiro, como é verdadeiro. Não como vai ser falso. E aqui bebo vai ser verdadeiro. Então eu já tenho as proposições verdadeiras, eu vou até marcar elas. Eu sei que eu como, bebo e não jogo. Essas são as proposições e não durmo. Como bebo, não durmo e não jogo. Então essas são as proposições verdadeiras. Com essas proposições a gente agora vai resolver a questão. A gente vai lá dentro do texto, onde tem as alternativas, e vai olhar. Não bebo. Não bebo é o quê? Verdadeiro ou falso? É falso. Como aqui eu tenho um i, independente do resultado lógico da outra proposição, eu já sei que aqui vai ser falso. Então não é o que eu quero. Eu durmo? Sei que não durmo. Então aqui vai ser falso. Então eu vou marcar as duas. Como vai ser verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. Bebo, falso e verdadeiro também vai dar falso. Aqui vai ser como e bebo. Como, verdadeiro. Bebo também verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar um resultado lógico verdadeiro, e é a proposição que eu estou procurando. Então a alternativa correta da questão vai ser a letra C. Você pode estar verificando que durmo e não bebo vai gerar um resultado falso, e não jogo e não bebo também vai gerar um resultado falso. Caso você não tenha esse e-book ainda, eu vou estar deixando um link na descrição desse vídeo, para que você possa adquirir e acompanhar as 100 resoluções do assunto implicações lógicas. Além de você acompanhar e aprender, você também vai estar ajudando ao professor. Eu vejo você na resolução da questão 18. Obrigado. 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 Obrigado.